Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo dos céus Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Minha ansiedade toda eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo dos céus Deus quem fez a promessa, Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Minha ansiedade toda eu depositei em Ti Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Ele nunca nos deixa só Sabe, eu tava pensando Muitas vezes o silêncio de Deus é pra provar nossa fé A fé é a certeza daquilo que se espera Daquilo que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais E isso não significa que Deus nos esqueceu ou nos abandonou Muitas vezes Ele demora pra nos responder Porque Ele tá querendo nos tratar Ele tá querendo nos moldar Porque é tempo de cura Muitas vezes Ele quer mudar a nossa visão Não de quem Ele é, mas sim de quem nós somos nele A palavra de Deus diz Espera pelo Senhor Tenha bom ânimo E fortifica o teu coração Espera pelo Senhor Espera pelo Senhor Espera pelo Senhor E eu ainda O louvarei Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder Isso jamais me deixou só